Paz do Senhor, minha gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Deus abençoe aí a sua manhã, a sua segunda-feira. Hoje nós vamos iniciar um novo livro da Palavra de Deus. Vai ser uma bênção. E hoje nós vamos ler a segunda carta do apóstolo Paulo ao seu fiel escudeiro, Timóteo. E você vai perceber que são instruções preciosas, que servem para mim, logicamente, porque a Palavra serve para você. Vamos ler? Segundo Timóteo diz assim, Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus, Escrevo esta carta a Timóteo, meu filho amado, que Deus, o Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhes deem graça, misericórdia e paz. Coisa linda, hein? Dou graças por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como o serviram meus antepassados. Deus, sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me da sua fé sincera, como era de sua avó, Lloyd, e de sua mãe, Eunice. Eu sei que você, eu sei que em você, essa mesma fé continua firme. Por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu, quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Portanto, jamais se envergonhe de falar com outros sobre nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa de você. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos. Qual era o plano? Mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. E agora ele tornou tudo isso claro para nós, com a vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas obras, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia de sua volta. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus, ao modelo de ensino verdadeiro que aprendeu de mim, pelo poder do Espírito que habita em nós. Guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Como você sabe, todos os da província da Ásia me abandonaram, incluindo Fígilo e Hermógenes. Que o Senhor demonstre misericórdia a Onesífero e sua família, pois muitas vezes me animou em suas visitas e nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia da volta de Cristo. E você sabe muito bem quanto ele me ajudou em Éfeso. Capítulo 2 Olha o bom combate O bom soldado de Cristo E o seu bom combate Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis Agora, ensine-as à pessoa de confiança Que possam transmiti-las a outros Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil Pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou O atleta não conquista o prêmio, senão seguir as regras E o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto de seu esforço Pense no que estou lhe dizendo O Senhor o ajudará a entender todas essas coisas Lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos Essas são as boas novas que eu anuncio E, por causa disso, sofro e estou preso como um criminoso Mas a palavra de Deus não está presa Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa Se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus Para os que foram escolhidos Esta é uma afirmação digna de confiança Se morrermos com ele, também com ele viveremos Se perseverarmos com ele, reinaremos Se o negarmos, ele nos negará Se formos infiéis, ele permanecerá fiel Pois não pode negar a si mesmo Lembre-se dessas coisas a todos E ordene-lhes na presença de Deus Que deixem de brigar por causa de palavras Essas discussões são inúteis E podem causar grave prejuízo a quem as ouve Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus A quem você serve Seja um bom trabalhador Não que não tem do que se envergonhar E que ensina corretamente a palavra da verdade Evite conversas tolas e profanas Que só levam a mais comportamentos mundanos Esse tipo de conversa se espalha como câncer A exemplo do ocorrido com Imineu e Fileto Eles deixaram o caminho da verdade Afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu E com isso desviaram alguns da fé Mas o alicerce sólido de Deus permanece firme Com esta inscrição O Senhor conhece quem pertence a ele E todos que pertencem ao Senhor Devem se afastar do mal Numa casa grande Alguns utensílios são de couro e de prata E outros de madeira e de barro Os utensílios de mais valor São reservados para ocasiões especiais E os de menos valor Para uso diário Se você se mantiver puro Será um utensílio para fins honrosos Sua vida será limpa E você estará pronto para que o Senhor Que o Senhor da casa o empregue Para toda boa obra Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude Em vez disso Busque justiça Fidelidade Amor e paz Na companhia daqueles que invocam o Senhor Com coração puro Digo mais uma vez Não se envolva em discussões tolas e ignorantes Que só servem para gerar brigas O servo do Senhor não deve viver brigando Mas ser amável com todos Apto a ensinar e paciente Deixa eu ler de novo Que eu pisei na bola aqui O servo do Senhor não deve viver brigando Mas ser amado e amável com todos Apto a ensinar e paciente Instrua com mansidão Aqueles que se opõem Na verdade E na esperança De que Deus os leve ao arrependimento E assim Conheçam a verdade Então voltarão Ao perfeito juízo E escaparão da armadilha do diabo Que os prendeu Para fazerem O que ele quer Capítulo 3 Saiba que nos últimos dias Saiba que nos últimos dias Haverá tempos muito difíceis Porque as pessoas só amarão a si mesmas E ao dinheiro Serão arrogantes e orgulhosas Zombarão de Deus Desobedecerão a seus pais E serão ingratas e profanas Não terão afeição Nem perdoarão Caluniarão outros E não terão autocontrole Serão cruéis E odiarão o que é bom Trairão os amigos Serão imprudentes E cheias de si E amarão os prazeres Em vez de amar a Deus Serão religiosas Apenas na aparência Mas rejeitarão o poder Capaz de lhes dar A verdadeira devoção Fique longe De gente assim Entre tais pessoas Há aqueles que se infiltraram Na casa alheia E conquistaram a confiança De mulheres vulneráveis Carregadas de pecados E controladas por todo tipo de desejo Mulheres que estão sempre Em busca de novos ensinos Mulheres que estão sempre Em busca de novos ensinos Mas jamais conseguem entender a verdade Esses mestres se opõem à verdade Como Janes e Jambres Se opuseram a Moisés Tem mente depravada E sua fé não é autêntica Contudo Não irão muito longe Um dia Alguém verá Como são insensatos Como aconteceu com Janes e Jambres Mas você sabe muito bem O que ensino Como vivo E qual é meu propósito de vida Conhece minha fé Minha paciência Meu amor E minha perseverança Sabe quanta perseguição E quanto sofrimento Suportei E o que me aconteceu Em Antioquia E Cônio E Listra O Senhor porém Me livrou de tudo isso Sim E todos que Desejam ter uma vida De devoção em Cristo Jesus Sofrerão perseguições Mas os perversos E impostores Irão de mal a pior Enganarão outros E eles próprios Serão enganados Você porém Deve permanecer fiel A aquilo que lhe foi ensinado Sabe Que é a verdade Pois conhece Aqueles De quem aprendeu Desde a infância Eles foram Ensinadas as palavras E as sagradas escrituras Que lhe deram sabedoria Para receber a salvação Que vem pela fé Em Cristo Jesus Toda a escritura É inspirada por Deus E útil Para nos ensinar O que é verdadeiro E para nos fazer perceber O que não está em ordem Em nossa vida Ela nos corrige Quando erramos E nos ensina O que fazer E também O que é certo Deus a usa Para preparar E capacitar Seu povo Para toda Boa obra Capítulo 4 Eu lhe digo Solenemente Na presença De Deus E de Cristo Jesus Que Um dia Julgará Os vivos E os mortos Quando vier Para estabelecer Seu reino Pregue A palavra Esteja preparado Quer a ocasião Seja favorável Quer não Corrija Repreenda E encoraje Com paciência E bom ensino Pois virá O tempo Em que As pessoas Já não Escutarão O ensino Verdadeiro Seguirão Os próprios Desejos E buscarão Mestres Que lhe digam Apenas Aquilo Que lhe Agrada E agrada Seus Ouvidos Rejeitarão A verdade E correrão Atrás De mitos Você Porém Deve manter A sobriedade Em todas As situações Não tenha medo De sofrer Trabalhe Para anunciar As boas Novas E realize Todo o ministério Que lhe foi Confiado Quanto a mim Minha vida Já foi derramada Como oferta Para Deus O tempo Da minha morte Se aproxima Lutei O bom combate Terminei a corrida E permaneci Fiel Agora O prêmio Me espera A coroa De justiça Que o Senhor O justo Juiz Me dará No dia De sua volta E o prêmio Não será Só para mim Mas Para todos Que Com grande Expectativa Aguardam Sua Vinda Olha só Que eu e você Possa um dia Dizer Exatamente Esse versículo Que ele se cumpra Na minha vida E na sua vida Em nome de Jesus Capítulo 4 Versículos 6 E 7 Quanto a mim Minha vida Já foi derramada Como oferta Para Deus O tempo De minha morte Se aproxima Lutei O bom combate Terminei A corrida E Permaneci Fiel Outras versões Diz assim Lutei O bom combate Guardei Terminei A carreira E guardei A fé Lindo Versículo 9 Por favor Venha assim que puder Demas me abandonou Pois amas as coisas Pois amas as coisas Desta vida E foi para Tessalônica Crescente foi embora Para Galáxia E Tito para Dalmácia Apenas Lucas Está comigo Traga Marcos Com você Pois ele me será útil No ministério Enviei Tíquico A Éfeso Quando vier Não se esqueça De trazer a capa Que deixei com carpo Em Trode Traga também Meus livros Especialmente Meus pergaminhos Alexandre O artífice Que trabalha Com cobre Me prejudicou muito Mas o Senhor O julgará Pelo que ele fez Tome cuidado Com ele Porque se opôs Fortemente A tudo o que dissemos Na primeira vez Que fui levado Perante o juiz Ninguém me acompanhou Todos me abandonaram Que isso Não seja cobrado Deles Mas o Senhor Permaneceu Ao meu lado E me deu forças Para que eu pudesse Anunciar As boas novas Plenamente Afim de que Todos os gentios As ouvissem Ele me livrou Da boca do leão Sim O Senhor O Senhor Me livrará De todo O ataque maligno E me levará Em segurança Para seu reino Celestial A Deus Seja a glória Para todos Sempre Amém Saudações E que a graça Tchau 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 E aí